A lista de mutuários da cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo tem um nome ilustre do presidente da república. Um apartamento triplex do presidente Lula está entre as obras não entregues pela banca. O presidente Lula está entre os cooperados que não receberam imóveis, como revelaram hoje os jornais O Globo e Folha de São Paulo. As reportagens informam que ele e Dona Marisa compraram um apartamento de cobertura triplex neste prédio de frente para o mar no Guarujá, litoral paulista. A Bancop não concluiu a obra e a passou para a construtora OAS, mas até hoje o prédio não foi entregue. De acordo com a investigação do Ministério Público, no fim de 2009, nove empreendimentos inacabados da Bancop foram assumidos pela construtora OAS. Um deles é justamente o prédio onde João Vacari Neto disse ter um apartamento. E agora os promotores investigam a suspeita de que o ex-presidente Lula também tenha um apartamento no mesmo prédio do imóvel de Vacari. O advogado do ex-presidente disse ontem ao Jornal Nacional que Lula chegou a pagar apenas uma cota, mas que não comprou o imóvel. Esse imóvel não é do ex-presidente Lula ou de qualquer parente do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula tinha uma cota de um projeto da Bancop e depois, quando esse projeto foi transferido para uma outra empresa, ele tinha duas opções, pedir o resgate da cota ou usar a cota para a compra do imóvel no edifício Solares. E ele fez a opção, a família fez a opção pelo resgate da cota. O advogado disse ainda que, de qualquer maneira, o ex-presidente Lula e a família dele nunca foram proprietários de um apartamento triplex no edifício Solares, porque, segundo ele, optaram por pedir a devolução do dinheiro investido no projeto. O promotor Cássio Concerino disse que já coletou provas de que a construtora OAS se passou por proprietária de um apartamento de luxo no Guarujá, que, na verdade, pertenceria ao ex-presidente Lula. Para ele, a ocultação da propriedade é considerada uma forma de lavagem de dinheiro. O promotor ouviu funcionários do prédio, da OAS, e profissionais que trabalharam na reforma do apartamento no litoral paulista. Eles confirmaram a ligação do ex-presidente com o imóvel. Cássio Concerino disse já ter indícios suficientes para apresentar denúncia, Mas a investigação não está completa. Falta tomar os depoimentos de Lula, da esposa dele, Marisa, e de Léo Pinheiro, da OAS, preso na Lava Jato. Em nota, o Instituto Lula afirma que o promotor viola a lei ao anunciar a denúncia sem antes ouvir o ex-presidente e sem apresentar provas. E afirma que Lula e sua esposa possuem cota de um empreendimento no Guarujá, o que já foi declarado à Receita Federal. A OAS afirma que o imóvel pertence a ela e ainda não foi vendido. O Ministério Público suspendeu os depoimentos de Lula e de Dona Marisa justamente por um pedido do vice-presidente do PT. Ele alega que o promotor que ouviria o casal não está apto para isso. O processo investiga a transferência do triplex para a construtora OAS e também há suspeitas de que os verdadeiros donos desse imóvel seriam Lula e Marisa e que esse local seria utilizado para lavagem de dinheiro. O ex-presidente nega todas as acusações e diz que não é dono do apartamento. Voltamos à redação do Fala Brasileiro.